Estão muito felizes e a gente aqui no Sacolão também precisava de colaboradores. Eu fui à busca, consegui a Mara e a Mara hoje ela desenvolve um trabalho com a gente. A gente faz aqui no Sacolão pães caseiros, bolos caseiros, os bolos são maravilhosos. Através dela a gente conseguiu contratar mais aberta, que faz parte da limpeza, da organização também aqui do Sacolão. Eu saí da minha casa às 4h30 da manhã e passei 33 horas na carreira para poder chegar na fronteira. Fomos os primeiros que entramos aqui em Curitiba, aqui no Refuge, aqui em Milafaní. Para mim isso é torta, aqui eles dizem bolos. De Venezuela vim só com meus dois filhos, cheguei a Roraima e me recebeu minha irmã. Eu não queria vir porque era muito longe da minha terra, mas me tocou. Aqui eu faço tarefa de limpeza, acomodo mercancia, embalo. Quando eu cheguei aqui, as portas me abriu rapidamente, graças a Deus. Eles são seres humanos como a gente e são humildes e têm muita experiência. A gente tem muito a trocar. Eu aprendi muito com a Mara, ensinei muito para a Mara. Estão assim, com aberta e eu acho que quem conseguir dar esse espaço também vai ter essa oportunidade. A gente não sabe o dia de manhã. Eu acho que quem conseguir dar esse espaço também vai ter essa oportunidade. Obrigado.